A antiga promessa das categorias de base do Vitória, o Meia Nixon está de volta ao plantel do rubro negro baiano para o ano de 2018. O jovem jogador estava emprestado ao Cruzeiro desde o meio do ano passado, mas não teve oportunidade no elenco principal do time mineiro, que optou por não renovar, e nem negociar uma compra dos seus direitos. O atleta já está em Salvador, e deve se reapresentar ao técnico Wagner Mancini nos próximos dias. Mesmo sendo criado barradão, a permanência do filho de Jackson, velho conhecido e ídolo do rubro negro baiano, não é garantida. O jogador passará por novas análises do treinador para saber se realmente irá compor o elenco. Nixon Gabriel dos Reis Silva, de 20 anos, tem ao total 7 jogos pela equipe principal do Leão, marcando gols em duas oportunidades. Pelo Cruzeiro, o jogador atuou apenas uma vez, sendo mais aproveitado no time sub-20, mas sem tentos marcados. Este artigo foi lido no site, arenarubronegra.com. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com, barra sou vitória. www.youtube.com, barra sou vitória.